E essa é a história do Facção Central, a banca mais violenta do rap nacional. Era início dos anos 2000, também conhecido como a virada do século XX pro século XXI, quando novamente, a cena do rap passa por um momento de bastante tensão. Eu estou falando da repressão que o grupo Facção Central sofreu quando teve sua música censurada pelo governo, após ter sido transmitida seis vezes no canal DMTV. O motivo foi por conta de um videoclipe, que não era tão bem visto pela sociedade da época, mas o que algumas pessoas chamam violento e criminoso, a cena do rap é chave real e se necessário. Pra você entender melhor, vamos ter que te contar essa história desde o começo do Facção Central. Então vem comigo, mas ó, já se inscreve no canal e deixa o like no vídeo, beleza? Beleza! Então bora lá! A história começa por Washington Roberto Santana, mais conhecido como Dundum, um dos MCs do Facção Central. Sua história no rap começa aproximadamente aos 18 anos de idade, quando certa vez, ele foi no show do Racionais e ficou impressionado com a apresentação do grupo que ele só havia escutado através das rádios. As músicas do Racionais falavam profundamente com Dundum, pois com 16 anos, o jovem já fazia participação no mundo do crime. E quem conhece o Racionais sabe que a letra dos caras são capazes de salvar vidas. Tanto que, depois do show daquela noite, o Oscar decidiu parar com o crime e fundou seu próprio grupo de rap, chamado Fator Extra. O único problema era que Luiz Fernando, a pessoa na qual ele havia convidado pra fazer parte do grupo, não estava tão compromissada com o rap, pois toda vez que eles eram chamados pra fazer show, o cara ficava fazendo corpo mole. E o cara que foi comigo, que começou comigo mesmo, também num trecho. Foi, mano, vamos... Faltou. Vamos, 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 vamos. Ah, não tem nada a ver se esses caras é com nós. Aí fui sozinho. Aí teve um... Sindicato Negro. Lembra do Sindicato Negro? Foram no parque da climação. Chegou os tatuos de preto e pai fazendo um... Aí eu fui lá, mano, pode ir pra... Cé da quebrada, nego. Vamos, vamos, pode mostrar seu trabalho. E aí, Luciano, vamos. Ah, mano, é... Os caras tem nada a ver com nós. Vamos, os caras tem nada a ver com nós. Quer saber, mano? Eu vou continuar essa vida sozinho aí. Eu e o Galo. Nesse mesmo período, estava também em ascensão o grupo Facção Central, que já vinha conquistando o seu espaço, mas que estava passando pelos mesmos problemas do fator extra. Na época, os MCs que cantavam no Facção eram de classe média. E como tinham uma vida facilitada, não eram muito compromissados com o lance de fazer música. Não satisfeito com a situação, Meg, o fundador do Facção, decidiu que o melhor a ser feito seria seguir o grupo com uma nova formação. Foi daí que Dundum passou a fazer parte do Facção Central, sendo então formado por Meg, Dundum e DJ Garga. Por dois anos, eles seguiram com essa formação, até que em 1994, surge uma das pessoas que vocês mais pedem aqui no canal. Que? Eduardo Tadeu. Que algum de vocês talvez nem saibam, mas que antes do Facção, Eduardo tinha uma banda chamada Esquadrão Menor. Já que estamos falando do homem, eu acho muito válido lembrar que Eduardo Tadeu foi mais uma de muitas vidas salva pelo rap. Digo isto porque Eduardo tinha tudo pra ser um fracasso. Ele morava no cortiço. E as pessoas com quem andava na infância não eram lá de boa influência. Tanto que, aos 7 anos de idade, Tadeu já cometia alguns crimes, como furto em supermercado e roubo de dinheiro. Aproximadamente aos 9 anos, ele passou a andar com os caras do movimento. Levava e trazia arma pros bandidos da região. E com apenas 16 anos de idade, participou de um assalto à mão armada. Eduardo odiava a bebida alcoólica, mas em compensação, era usuário de cocaína. E até chegou a experimentar crack. Vivendo pelo mundo das drogas e estando envolvido de corpo e alma no mundo do crime, já dá pra ter uma noção de como seria o fim da vida de Tadeu, né? Pois é. A sorte dele foi uma música do Taíde, que estava tocando no rádio gravador. Que curiosamente... Esse rádio também é fruto de atividades ilícitas, se é que você me entende. A música em questão chama-se Corpo Fechado. Eu quero ouvir vocês comigo, tá certo ou não? Então vamos que vamos. Me atire uma pedra, que eu te atire uma granada. Se tocar é minha praça, sua vida está selada. O tanto meu amigo, vem se vendo que parar. Pois não sei se outro achasse... Amor? 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 E não tenho RG, não tenho si, que perdi a profissional. Nasci numa favela, de parto natural. Uma sexta-feira, cinco que chovia pra valer. Os demônios me protegem, e os deuses também. Amor? Ele se sentiu tão inspirado pela música do Taíde, que na hora começou a escrever uns rascunhos no papel. Quando começou a recitar o que estava escrito, seu cunhado perguntou onde ele havia achado aquelas letras. E ficou desacreditado, quando o Eduardo respondeu que eram de sua própria autoria. Percebendo que era bom no que fazia, o MC trocou o crime pra focar no que era certo. E foi com esse contexto que ele fundou a banca que eu havia dito, lembra? Esquadrão menor? A intenção foi boa. Pena que não deu muito certo. O grupo não teve sucesso, mas ainda assim, o Eduardo não voltou pro mundo do crime. Ao invés disso, ele aceitou a proposta de emprego que seu sogro havia lhe feito, para trabalhar no Hotel Hilton. Nesse hotel, ele trabalhou por aproximadamente dois anos, e saiu sem pensar duas vezes, quando recebeu a proposta de Dundum, pra fazer parte do Facção Central. Enquanto um entrava, infelizmente o outro saía. Como vocês bem sabem, cantar rap não era tão lucrativo, e essa falta de retorno, estava afetando diretamente a vida de Maggie. A questão do dinheiro não era o único problema. As músicas polêmicas do Facção Central, não eram bem vistas no lugar onde moravam. E por conta do preconceito com o rap, ele acabou sendo oprimido pela própria vizinhança. Mas relaxa que o cara saiu de cabeça erguida, quando deixou o grupo, e entregou a liderança nas mãos de Tadeu e Dundum. Hoje em dia ele é bem sucedido, e caso você não saiba, ele que compôs as músicas Quer Tomar Bomba e Patricinha do Olho Azul. Voltando a falar do Facção Central, em 95 eles lançaram seu primeiro álbum, chamado Juventude de Atitude. Porém, entretanto, todavia, contudo, apesar da carreira de rapper, Dundum não havia abandonado 100% o estilo de vida criminoso. Por conta disto, ele acabou sendo preso em flagrante enquanto vendia drogas. E por consequência, além de ter tido sua liberdade privada, Walsh então também perdeu a oportunidade de presenciar o nascimento de sua filha Kimberly. Mesmo tendo sido pego em flagrante, três meses após o ocorrido, Dundum acabou sendo absorvido do caso. O MC encarou a soltura com uma segunda chance que o criador havia lhe dado. E a partir de então, passou a dedicar-se ao rap, e nunca mais voltou a praticar atividades criminosas. Em 98, o Facção lança mais um álbum, chamado Estamos de Luto. Suas letras sempre falaram sobre a realidade dos menos favorecidos. E por conta do teor pesado e agressivo, alguns jovens da época tiveram complicação com os pais pra escutar rap dentro de casa. Na rua também não era diferente, pois quem era flagrado usando as blusas do tipo Facção Central, a polícia acabava enquadrando de um jeitinho especial, se é que você me entende. O preconceito piorou, quando nos anos 2000, foi ao ano na MTV, o clipe da música Isso Aqui é uma Guerra. A história do vídeo aborda a rotina e o estilo de vida de alguns criminosos, mas por uma narrativa um pouquinho diferente do que a classe conservadora estava acostumada a ouvir. Eu até explicaria o clipe pra vocês, mas a obra fala por si só, então, apenas vá assistir ao clipe. Quem já conhece a música sabe que a visão abordada sobre a criminalidade pode até ser um absurdo na visão de uma pessoa conservadora, mas que no final das contas, o desfecho da história é basicamente o que acontece com todo criminoso, é cadeia ou cemitério. O único problema foi que Carlos Cardoso não teve capacidade cognitiva o suficiente para interpretar que cadeia ou morte como consequência na vida de um criminoso era justamente a mensagem que o Facção queria passar. Por pura ignorância, ele acabou encaminhando um pedido ao titular do Departamento de Inquéritos Policiais da capital de São Paulo para que fosse determinado a apreensão da matriz do álbum, pois segundo ele, tratava-se de incitação ao crime. A música do Facção Central foi proibida até o final das investigações, e quem transmitisse o clipe responderia pela mesma acusação de incitação ao crime. Mas pro terror do Ministério Público, a notícia sobre a censura foi uma grande polêmica, e a música se tornou sucesso por todo o Brasil, principalmente depois que o grupo ficou cara a cara com o Carlos Cardoso no programa da Sônia Abrão, o famoso clássico do rap nacional, onde a TV brasileira coloca o Facção Central para ouvir policiais cantando rap de verdade. O que é isso, Ladão? Polícia fazendo rap? Rap não é música de protesto? E quem disse que eu não estou protestando? O meu protesto é contra a criminalidade. É por isso que eu trabalho defendendo a comunidade. E o que é comunidade? É meu pai, meu tio, meu sobrinho. O avô, a cunhada e o vizinho É quem volta pra favela todo dia, na periferia Também é quem mora na mansão E quem dorme debaixo da ponte no chão Minha farda está passada Minha barba está raspada Meu cabelo aparado Engraxei o meu calçado Tô pronto pro serviço noturno Com serviço! Esse caso entrou pra lista de uma das maiores vergonhas da política brasileira. Se levarmos em consideração Que toda a movimentação pra censurar uma manifestação artística Foi gerada com dinheiro público Dinheiro totalmente jogado fora Pois dois anos após esse drama O caso foi arquivado E o clipe voltou normalmente a circular pelas mídias Ainda sobre a censura Embora o caso tenha sido arquivado Na prática sabemos como funciona o abuso de poder Por parte das autoridades Os homens fazem o que querem E se acham donos da lei Tanto que Certa vez O grupo foi impedido de se apresentar em São João del Rei A polícia removeu todos os cartazes da cidade Dizendo que nenhuma facção cantaria por lá E quando o grupo chegou na casa de show Se deparou com um comboio de viaturas Impedindo o acesso ao local Eles até conseguiram impedir a apresentação Mas se esqueceram que o hip hop é um movimento de rua A galera seguiu facção até o hotel onde estavam hospedados E lá rolou uma extensa sessão de autógrafos O tempo foi passando e em 2007 O clima não estava muito bom entre o grupo Eduardo e Dundum não estavam se falando muito bem De acordo com a matéria do jornalista Luiz Macluf E a revista Piauí Havia uma discordância sobre a divisão do dinheiro dos shows E além dessa questão Havia também um problema entre as esposas dos MC As duas não se falavam E isso atrapalhava ainda mais a relação entre o grupo Não se sabe exatamente o que causou o faísque entre as famílias Pois apesar das desavenças Eduardo e Dundum sempre mantiveram a profissionalidade em cima do pau Afinal das contas, como dizia a sabotagem Rap é compromisso, né? Pois é Até que em 2013, no dia 18 de março Eduardo solta um vídeo que pegou de surpresa A todas as pessoas que acompanham o cenário do hip hop A sua saída da banca facção central Eu não faço mais parte da banda em que vocês se acostumaram a me ver cantar Existiu uma insatisfação da minha parte e uma insatisfação da outra parte Sentamos, conversamos E chega uma conclusão que a melhor alternativa seria a minha saída Eu quero subir num palco, eu quero fazer show pra vocês Mas eu quero estar lá de coração A partir do momento que não era mais assim Não seria justo comigo, não seria justo com vocês Porque vocês sempre foram verdadeiros comigo E é dessa maneira que tem que ser Ninguém esperava por essa saída Nem mesmo o Dundum Que só ficou sabendo da informação Através do vídeo que Tadeu havia postado A saída foi tão inesperada Que Dundum chegou a chorar E ficou deprimido por aproximadamente dois meses O pessoal sabia antes de mim dessa fita aí Então eu já fiquei até triste Chorei também, como todos os factos Porque foi de surpresa o barato Era um time que tava ganhando, tá ligado? E de repente se mexeu Tirou nem mais do bagulho E já não ficou a mesma fita Fiquei um tempinho até, tá ligado? Meio pá, tristão, tristão Mas aí eu falei, mano Uns dois meses, viado Um tempinho que eu falo, tá ligado? Pra até eu falar, mano Eu tenho que fazer o bagulho sozinho mesmo Porque eu tava até meio inseguro De subir no palco sozinho Após a saída do Facção Eduardo passou a seguir carreira solo Ele chegou a lançar dois álbuns E no ano de 2022 Passou no exame da OAB Podendo assim exercer as funções de advogado Já o Facção Central Também lançou dois álbuns Após a saída de Tadeu Mas apesar dos lançamentos O rendimento da banca não estava indo tão bem assim Em março de 2019 Dundum aparece no Instagram oficial do Facção Central Anunciando que estavam precisando de ajuda financeira Ele explica que em 30 anos de carreira Muitos contratantes não cumpriram o combinado com o cashier O que gerou à banca um enorme prejuízo Na mesma postagem Ele desabafa dizendo que morava de aluguel E estava ficando difícil sobreviver sem ajuda E que segundo ele No movimento rap Não há união É cada um por si Por isso que abriu a vaquinha online E foi a público pedir ajuda aos fãs Aqui no canal A gente faz a mesma coisa A galera que nos ajuda a manter a qualidade do conteúdo Algumas informações São coletadas de jornais pagos E se não fosse a ajuda financeira dos abençoados Talvez não conseguiríamos entregar tantas riquezas de detalhes em nossos vídeos Inclusive, muito obrigado, tá gente? E pra quem se amarra em nosso conteúdo E está afim de ajudar Dê uma olhadinha no comentário fixado Fala meus abençoados Tudo bem com vocês? Espero que tenham gostado do conteúdo Que deu um pouquinho de trabalho Eu sei que falei no começo do vídeo Mas eu vou dizer novamente Se inscreve no canal, beleza? Caso tu já esteja inscrito Envie nosso canal pra algum amigo Estamos rumo à plaquinha de 100 mil inscritos E isso significa Teremos mais alcance ainda Pra expandir o conhecimento Sobre a nossa cultura brasileira Como sempre Conto com a ajuda de vocês, galera E dito isto Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho